Não tem nada aqui embaixo Calma, não me bate Não tem nada Não tem nada Olha a menina Que grosseiro Quanto bagulho lá em cima Ei, tu Tu Calma Eu acho que não dá Eu acho não Não vai Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Para Boa Boa O próximo É Por favor Boa 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 Oh, não. Meu Deus. Meu Deus. O nome do cara é um gás. Desgraça. Calma, gente, calma. Meu Deus, o rinoceronte. Qual é o nome desse bicho? Não é minotauro. Mula com cabelo. Mula com corpo. Porra! Caralho, como? Nem sei como eu consegui defender isso. Melo. Caralho, é a vida que eu sou mentira. O que é que é que é usado? O que é que é que é usado? Caralho, o cara não morre, velho. Tem uma menina aqui? Não. Meu Deus. Bacana, tinha a vida aqui em cima. E o quê? A glória, pire. Olha ele. Esse bicho. Esse bicho mesmo. Foi. Nossa senhora. Caralho. Ai. Mano, eu vou ser uma aberração mesmo, né? Desgraça. Jesus. Fala a boca, menino. Meu Deus. Aí Nossa senhora Mano, não vou conseguir zerar isso aqui Oito horas Não vou É uma péssima ideia, eu ter botado isso No difícil Toma É, tamo junto aí, viu? Agora somos amigos Eu acho que são sim Agora eu consigo Opa Opa Opa, opa Isso faz Grande merda Vem aqui, minha parceira Vem aqui, minha parceira Espero que eu tenha pelo Pera aqui Pera aqui Pera de perto de mim Beleza Beleza Ah Não tem magia Não, calma Não, calma Próximo up Nossa, isso foi Isso foi lindo Caralho Isso foi esbelto Esbelto Existe Aí Boa magia Preciso Preciso muito Caralho Matei Matei o brother Caralho Caralho E aí Meu Deus O que tem aqui Nada Adoro Nada O que é isso? Eu sou Caralho Demônio Demônio Mano Oi Toma Boa Caralho 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 Meu Deus Não, não Morre não Menino Me ajude Porra Caralho Caramba Nem um pouco cruel Caralho 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 Acabou? Como é que eu consigo subir aqui? Não chegou não, menina. E aí, quebrou as perninhas? Eu me salvarei agora, como você me salvou antes do Atlas, e eu prometo que te repartir em plato. Se você quiser me repartir, diga-me onde eu posso encontrar a Flama de Olympus. A Flama? Você nunca vai derrotar Zeus, Spartan. Você vai derrotar sua vida em tentar. De todas as vidas que você deveria se preocupar, Helios. Ai! Ai, ai! Ai, ai! Ah, Deus! Toma! Fala, vai! Fala! Eu posso te dizer, que para destruir Zeus, você deve entrar na Flama para receber seu poder. Você mentira, Helios! O Hephaestus me disse que a Flama matou todos os que a tocar. E você acredita-o? Aquele diabo caiu das graças de Olympus! Isso é exatamente por isso que eu acredito. Minha morte não vai te levar em Zeus. Isso é onde você está errado. Ixi! Ixi, ixi! Grosseria! Matou o Sol. Ixi! 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 Cabeça do Deus do Sol. arrancada de seu corpo enquanto ele ainda gritava. Caralho. Uá! Mano, eu não preciso disso. Olha lá, as minhas... As minhas lâminas já fazem isso por mim. Caminho de ios. Ios caralho, né? Ah! 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 Muito hilário. Olha lá, eu quero ver. Caralho. Ah, eu achei que tinha bicho aqui, mas não estou quebrando... Haja luz. Haja luz. Haja luz. Ah, não, mas arpia? Pô, assim, vou morrer assim. Cegueira. Nossa senhora. Acabou? Acabou? Ai, 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 ai. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse baú ali. Deve ter passado de um monte, então, né? Deve ter passado de um monte, então, né? Que, ai, 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 ai Caralho Caralho Luz Caralho Meu Deus Meu Deus Oh, oh Caralho Eu consigo descer ali Como é que eu desço ali? Desci Tem coisa aqui para baixo? Ah tá, dá pra descer aqui Luzi Ai Mano Tchau Meu Deus. Calma. Nossa, impossível fazer isso com dois meninos. Meu Deus. Ah, não tinha um bagulho. Ah, tá. Boa, boa. Desce não. Boa. Boa. Muito fácil, muito fácil. Caralho. Caralho. Deu subir ali. Aqui, ó. Olha ele. Eu vou ser de uma górgona. Não era uma górgona. Boa. 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 Pô, até aqui. Nossa senhora. Tô quase me comendo um rabo com o meu corpo. Um rabo. Mano, não enxergo pra pena ficar na minha frente. Nossa. Ixi. Ai, ai, o olho. Mano, olha aí. Esses X-Dwn são muito merda. Por isso que eles morreram. Meu Deus, calma. Mano, eu cago nesse bagulho quebrando. Tá me dando pressão. Porra, velho. Porra, velho. Paralho. Paralho. Ah, bacana. Eu pego pena, mas não pego... Gorgona, que é mais importante pra mim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, caralho. Mano, onde eu bati? Mano, onde eu bati? Eu bati no nada, né? Vamos. Ah. E ai. As cavernas Por favor, recupera a minha vida aí, na moral Ah, recuperou, graças a Deus Porra, velho, mano, só falta uma górgona, não é possível que o jogo não vai me dar uma górgona Mano, não é essa parte que é cheia de bichos, eu vou me foder muito Quando quiser chegar Eu apoio Eu quase morri 3 mil pontos Meu Deus Mano, como que eu posso confiar nas minhas habilidades se eu tô mudando de um bichinho desse Bichinho Caralho Tá bom Mano Consegui empurrar eles Meu Deus, consigo Empurra Vai, vai Boa O bueno, o bueno Tem bicho aqui? Ainda não Filha da puta Caralho Caralho, velho Saiam daqui, por favor Ah, o bichão não vai cair mais Não, ele não, demônio Sai daí Sai daí Sai daí Dá pra pôr ele daqui? Não dá, ele não cai mais Mano 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 Não quer morrer Não quer morrer, né Calma aí Meu Deus É outro bicho Que porra é essa? Ai, é o bicho Bicho reforce meu fogo Nossa senhora Tá todo Ai Cara Caralho Nossa senhora Isso Tem que dar Porra Caralho Eu não vou pra porra ali Quase errei o botão Nossa, tá só o porra Que é o último Que vai ser o último Eu estou fudido Kratos, você não tenta me acertar porque você sabe que não pode. Kratos, onde você é de hoje? A killar qualquer membro de família? Oh, certo. Você é de matar seu pai, Zeus. Não acontecer, não acontecer. Kratos está em um fulso de ferro. Mais... Nunca, nunca aprende. Nunca, nunca muda. Kratos, o fulso que matou seu próprio sangue. Kratos, o fulso entre mortais e deuses. Sempre, sempre, ameaçado. Sempre, sempre, ameaçado. Consumido por vingança, até seu último respirar. O Spartan lhe lhe o caminho para a morte de dor. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau.